Vamos pegar esse daqui de crescimento... Sobe daqui! Próximo! Próximo! Minha arvore tem ansiedade para a guerra! Minha arvore tem atrição! Deixe-nos começar! Minha arvore tem ansiedade! Minha arvore tem ansiedade para a guerra! O forte concorda! Anad? Anad? Minha arvore tem ansiedade! Império! Ei, lad! O que eu posso fazer? Você pode estar descendo aqui... Tem ainda a facção da Stahler se estiver vivo ainda, né? Porque ou o Khazrak mata eles ou... Nossa... Tá aí uma... Uma coisa para a primeira vez, né? Mais um pão negro! Vangash com castelo de Carcaçone! Minha arvore tem que ser bom! Medo! Me envolve para a Vengeance! Me envolve para a Vengeance! Vem, vem, Kyn! Deixe-nos fechar e beber! Deixe-nos fechar e beber! Se tivesse alto pejadinhas, mas... Me envolve para a Vengeance! Me envolve para a Vengeance! Me envolve para a Vengeance! Espero que ele vá incomodar o Império mesmo! Já tive minha cota de Trolls! Me envolve para a Vengeance! Ah, do mod do Arkham, eu só falei que... Como o Arkham tem esse mix de unidades com os Vampiros... Ele tem as unidades com os Vampiros e os Reis da Tumba... A única coisa que esse mod faz é trazer mais das unidades com os Vampiros... Porque como ele é um servo de Nagashi... Faz todo sentido ele ter acesso a boa parte das unidades que eles têm... Então, tipo, vai com a Arva da Tumba, o Mecanismo Mortes... Todas as unidades que você vai conseguir usar com ele... O que deve ser sobre isso? Prontos! Prontos para cairar eles! Não, não, não! Minha arva da Tumba... Minha arva da Tumba... Os Reis da Tumba... Apesar que não é o Jafar que está cuidando do exército... Vem lá! 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 Ah, não! Das construções... Não! Você tem que realmente... Construir a parada... Porque como já é grátis, né? Você aumenta a capacidade... De vez das construções... Isso aí é normal, né? É a mecânica deles, né? Deve ter um monte que tira isso, tenho certeza, mas... Só dar uma jogada lá na oficina, né? Eu vou pegar o Hei-Rud! Vem lá! Ei! Tudo bem! Prontos para fazer o cair... Certo! Eu vou pegar! Vem lá! Tá melhorando a passo de Tartaruga, né? Eu vou pegar um presentinho pra ele... Só pra ele gostar mais de mim, né? Não, por um comercial aqui em pé, a gente fica... �... Que gostoso! O movimento de W all here... Acho que ele está bom... Porque a campanha é nova, cara... Vamos ver amanhã... Sempre que a campanha é nova, você sabe? Então o evento faz uma essa roupa de raury? Agora me perguntem por quê... Mas kkkk... Sim, eu pretendo. O Lothar tinha que morrer? Milagre que morrer rápido. É só que eu não estou perto. Esse game já leu. O Cristo ocupa o seguinte povoado, Kharak Zorn. Muito fui perdido desde a era de Odos Down, é bom se cair e muito rendo perdido. Mas ainda segura os segredos muito esquecidos pelo resto do Kharazancur. O mais lendário desses reinos, Kharak Zorn também pode esconder coisas valiosas. E obviamente vou ter que brigar com o Thor aqui para pegar isso. Para a guerra. O que? Prophecia no céu. Ah, se eu declarar guerra neles agora eu perderia meu ouro. Mas conseguiria repor rápido. Para a sabedoria do Valeia. Passe a vontade do Grudge-bearer. Eu não servei nenhum mestre. O Império! Deixe-nos começar. Se você tiver um mestre. Eu sigo você. É um mestre. É o tempo. É o tempo. Preciso para se cair. É o tempo. Pronto para os cair, Wamurag. Os cair. Os cairam, Wamurag. O barbalonga. Minha arraba para a guerra! Carrega-os! Nós temos escolas para se afetar! Que a Vengeance come! Sim! Se liga na estratégia. Atenção a todos! A estratégia é Avança, beleza? Entendeu aí, né? Cara Zencore! Será que conseguiu destruir a torre deles? Pelo menos uma. Eu quero ir nude aqui. Estrela! Slayers! Para a Kharazan Kaur! Não vai demorar muito! Não vai demorar muito! Vai! Slayers! Move agora! Nada pode nos impedir! Estrela! Nada pode nos impedir! Estrela! Imbra! Não vai demorar! Estrela! Não vai demorar! É muito arqueiro para chegar lá! Bora! Os clãs se juntem! Caralhos! Caralhos! Estrela! 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 Teste! Aparece? Estrela! Estrela! A uma vez ca Anfang Benandaock. Pode se ir, Espera! Ouro deем é graja. Nós somos desesperados Daryl veio morto Eu quero eles Nada pode nos impedir Gilberto está em casa Os clãs se unem Abra-se 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 A falta de textura Perdemos a Jurokho Não conseguimos destruir Falta um E a estratégia de pegar os Catapulto primeiro não funciona não Não dá certo não Não dá tempo Sem bomba não dá tempo Bom Deu para destruir aqui Agora vai ter que conseguir sair O urso fugiu Sem colocar a escada que eu pedi Dois fugidos Não sei se vale a pena essa brincadeira Pelo menos eu não vou ficar tomando pedra aqui desse lado Deu para os Não pode nos impedir Descobri Apenas o urso fugiu Deu para o urso fugiu Fazer agora Descobri 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 Campe Descobri Descobri No caminho! Morreros! Para os Ankhursos! Ataque-me! Isso vai acontecer! Eu só queria conseguir pegar essa cidade, mas é muito difícil. Guerra de Vengeance! Eu tenho com eles! Slayers! Paduk! Vem! Pegue seus cabos lá! Move agora! Dwarf Warriors! Escarp! Vengeance! Vengeance! Vem! Vem, Grimnia! Eu te pedo! O Cétric é foda, né? Indefectível não é à toa. Ahhhh! Prontos para esclarecer! Vengeance! 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 Gyrocopter! Vengeance! 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 Prontos para esclarecer! Vengeance! 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 Vambora, né? Não há nada que eu posso lutar! Espere a todos os três! Espere a todos os três! Espere a todos os dois! Arrugueses! Arrugueses! Pega-se! Verão! Cri-se! Pelo menos de uma manhã! Não há nada! Veja agora! Fala aí o Futebol, boa noite, bom descanso. Fala pra dar presença O cara voltou aqui fora Perda nada, estamos aqui tentando atacar de novo os cara Estremamente sofridos Fala! Fala! Ataca os arcos! Fala! Sim, Senhor! O Deus nos abençoe! Põe os bravos e os dedos! Os barba longa! Isso é um reconoção! Abre eles! E os barba longa é extremamente teimoso de morrer Os barba longa! Minhares! Você tem isso! Os barba longa! Se tivesse conseguido sair com os 4 helicópteros aí... Deixe a vingança começar! Mas isso é uma missão ali realmente arriscada, velho Os barba longa! Abre os barba longa! Fala! 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 É uma arma! Este é o dia do reconhecimento! Não faz isso comigo! A vitória será nossa! Tem uns caras subindo ali que é um zagueiro. Esses caras correram e estão subindo de volta aqui do meu lado. Ataca! para os Ancestrantes! Dwarf Warriors! Diabrondos! Esse é o Zowie! O Zowie! Isso é um descanso! Agora é o nosso descanso! Entendido, Senhor! Chega para o inimigo! O que fazer? Vem... Apertar os Ancestrantes! Descursaram aqui, realmente... Esse cara é foda... Patrô! Apertar as Ancestrantes! Perceba! Fai-se bem! Dwarf Warriors! Dwarf! Dwarf! Esses caras me cercaram foda aqui, da onde surgiu a doença gente, meu deus Vengeance! Eu sou o Ranking Lord! Estranha eles! Esses caras estão saindo do nada aqui Estão saindo do nada Katsukha e Katsukhita! Não vou reclamar não, vou perseguir eles Eu vou deixar um matador de cara no portal aqui Vou pegar essa galera que está saindo Já temos munição para dar para o girocopter, temos Sim Renda para nós, para os deus Ancestados! Lançar! Nós pedimos, não, nosso fogo deslumbrado Pronto para atingir! Esses caras! Guerra de Vengeance! Ataca na terra! Estranha! Para a monta e a caixa! Jawi, ataca! 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 Estranha! Ataca! Ataca! Eu tenho um escurso! Ataca! 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 É o modo guarda, né? O que é modo guarda? Não precisa seguir em ele, por favor. Slayers! Guarda de Vengeance! Slayers! Vem! Para os de Ancestores! Killers! Vengeance! Vengeance! Para o High King! Não pode haver desculpas! Deixe a Vengeance começar! Para o Grimmyr! Vem! Veja para atacar! Charge! Deixe atingir! Dirocopter! Vem! Vem! Dwarf! É muito péssimo! Slayers! Storff! Dwarf! É muito cara da Arava! Foi a metade, mais da metade! Dwarf, guerreros! Pega os seus dwarfes e os pés! Não! Esses caíram e atiram os que estão fugindo, é o jeito! Minhares! Vengeance! 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 Dwarf-warriors! Para os Ancestors! A vitória será nossa! Isso vai fazer! Eu! Tentar focar uns tiros no elefante aqui, velho. Não só matei eles, como eu estou matando um elefante também. Eu realmente não entendi, velho. Quer dizer, se a galera atirar, né? Não parece que estão muito finos de queira atira, não. Não é bom demais, velho. Vem! 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 Os clãs se unem! Sim! Nós vamos guardá-lo! Vem! Vem! Nos atrapalha! Eles são eletrônicos! Ainda nem um tiro foi disparado no elefante. Nós vamos ter vengeance! Eu sou a raquinha, diabo! Me atira! Por que você não atira, velho? Vem! 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 Calma! Calma! Calma aqui fora, gente. Calma! Calma só para ele! Cuidado! Coloca! Sim! Para o Carazancur! Para a monta e a casa! Nós vamos voltar pelas duas! Vamos ver quem é a monta e não deixar não! Nós vamos conseguir! Kazook! Isso vai acontecer! É uma ordem! Passa! Passa! Dwarf Warriors! Cannon! Dwarf Warriors! Ah! A Câmara está atirando! Do Carazancur! É uma ordem! Para o Carazancur! É uma ordem! Para o Carazancur! Não pode ser! Isso vai acontecer! Isso vai acontecer! Pula! Pula! Dwarf Warriors! Torque! Eles eles estão me alcançando! Atex out! Ele está me alcançando! Coloca! Dwarf Warriors! Apenas! Apenas! Para o rei do rei! Para o rei do rei! Que rispe nas montanhas não esperanças! Apenas! 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 Preparando para o rei do rei! Apenas! 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 A vitória será nossa! Apenas! 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 Muitas! Apenas! Matem! Mas tem um cara aqui velho, que vi ele batendo na sua artilharia, olha a ousadia desse maldito Será que você pode cair, por favor amigo? Ah, que bonito Peraí que elefante é tão merda nesse mundo que não tem a categoria Elefante Slayer É tipo um patch exato Não vai! Vá! Kazukai, Kazukita! Vamos ver o que vai atrás Filipe! Não! Eu! Me abençoe! Nada pode acabar com ele Não nos abençoe! Não nos abençoe! Não nos abençoe! Vamos manter! Eu falei que os matadores são os melhores fontes de essa facção Não nos abençoe! Não se abençoe! Vamos entrar! Slayer Atá! Os caras que tentam pegar a martilharia Todo malandaguinha Ele é um malandaguinha Vamos brigar com os caras de topete aqui agora Mas não nos abençoe! Vamos ver o que vai atrás Não! 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 O que é isso? Mord, vai sair! Canão! Nós somos relímpios! Move off! Charge! Desenvolve, bomba! Move now! Canão! A gente devia até ter invocador antes de mandar os outros cara pro suicídio também, né? Que eu ia ter mais três projetos pra usar. Fui burro. Fiquei registrado que eu fui burro. É três da Arábia? É, três cavaleiros da Arábia. Acho que é o cavaleiro mais fraco que eles têm. Mas é bonitinho, né? Agora por que os cara põem cota de maria só na frente do cavalo? Não sei. Pra variar, exatamente. Ah, não! Fire at will! Fire! Ação! Agora passa! Só. o tapete está cheirando a gente esse é o meu último tiro de canhão uma bola de fogo ele mata o meu general ai sim excelente o suicídio que você vai fazer agora ai ai sim os caras do tapete também boa 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 o meu maior grupo que estou passando era vocês ai é só chutar o cara do tapete gente chuta o cara do tapete é só chutar ele chutou a gente é só chutar e não vai ser para o dia não vai ser para o dia as atacas no seu corpo nada pode nos impedir vai para o ataque o clima vai morar Na muralha? É, amigo, está aí. Aqui foi a pior parte, velho. Você está maluco? Ah... Beleza, aqui a gente vai ocupar. Não, não, vou pilhar. Essa belezinha. Aí sim, a gente ocupa. Aí já pode colocar a muralha. A Gunners are Chrome. Felizmente, esse volume contém o risco de todas as ofensas sofridas pelos Dawei em Altmar foi feito com runas à prova d'água. Residência física mais 10%, renda disponível para a batalha mais 15%. Perfeito. A parte triste é, eu vou perder meu ouro agora, né? Que o cara vai me atacar aqui. É hora A gente vai atrás dele, está de boa. Hum... Haldbok... Alcança de movimento mais 15% da campanha? Hum, isso aqui é bom, hein? PIONEIRO Para ousadamente ir aonde nenhum anão foi antes e chamar as terras para si próprio. Alcança de movimento mais 15%, tempo de construção menos 40% para todas as construções do local. Pô, isso aqui é bom pra caralho, né? Depois a gente pega outro negócio. Depois a gente pega outro negócio. Bom, eu perdi dois girocopteros, né? Então acho que é justo a gente pegar dois lançar rancores. Então acho que é justo a gente pegar dois lançar rancores. Ganhamos reverso. Com muito sacrifício. E sangue. Será que você vai colocar muralha nessa cidade que ele continua sendo customizado? Tenho certeza. Nem toda cidade tem a versão murada. Eu realmente queria colocar uma muralha ali. Tormenta dos Engenheiros Sumonha-me se quiser. Tormenta dos Engenheiros Tormenta dos Engenheiros Tormenta dos Engenheiros Tormenta dos Engenheiros Volta-se! Os helicópteros lutaram bravamente Fizeram o possível Tormenta dos Engenheiros Tormenta dos Engenheiros Minha arrela está na guerra. Tormenta dos Engenheiros Tormenta dos Engenheiros ไปam uma 55 minhão Sentem-mes Lese a Beam a 2015 Tormenta dos Engenheiros Coat do Enrique Deixe-nos começar! Eita ai, eu me adoro! Quem chamou? Que novo? Quem chamou? De Leon! Bretonnia é paciência quando... Então? O colégio Celestial implora que eu ouvi. Eu não concordo com isso. O deserto é uma região muito fácil. Pra você dominar. Não é fechadinho, só tem uma entrada aqui e ali. É realmente... De todo lado a parada. Eu falei que ele ia liberar os matadores. Só por causa desse cara aqui. Porque não da pra recrutar ele. O resto eu consegui recrutar pelos rancores. E suprimento. ... É só passar ai. Não tem que fazer a cama da praça. É puto ou não tá ele só não gosta de mim ainda. O que é isso? Achei que eu estou ajudando com vocês já Caraca, é bonada a grana Cara, é rico em velho Estou sabendo que está tendo um caixa 2 nesse belegar O cara pede dinheiro para pegar 8 picos e nunca vai para lá Só fica com o dinheiro Hummm Poder tentar machucar um pouco os outros deles É, mas sem condições nesse mapa Eu não quis pegar meu ouro Comprei esse jogo Ah, entendi Agora que a gente tirou a cidade da Arábia Eles vão para cima Porque eles não tem força para fazer cerco Mas atacar para a cidade sozinha eles tem Sim Mas é que eu pretendo fazer mesmo Reverso Estão indo atrás deles neste exato momento Estão indo atrás deles neste exato momento Achei que vão sair pegar os mercenários para mim? Deixa eu ver Não Não Em frente É, o André está do lado dos caras e não faz nada contra a Bretonha lá Que desrespeitou Como o High King comandou Absurdos Tem que fazer o Ahoy Olha que Talvez não Depende de crescimento aqui na real Deixa eu de crescimento por enquanto Depois eu construo o negócio de Matador Já vou deixar aqui level 3 também Para aumentar a renda depois aqui Também dá crescimento a parada Melhor, melhor Pior que não é só você não, o Skarsnik, o Quick e o Belegar, os 3 brigam por 8 picos e nenhum deles vai tentar pegar Não faz sentido nenhum né, essa briga O João quer roubar meu freg Meu ato, agora eu vou pegar o que? Quase! Minha atitude é para o Brasil Algo! Minha atitude é para o Brasil Certo! Beleza! Rapaz, tem gente aqui, hein Eu posso trazer o José Escondido pra dar um reforço lá, velho A gente leva com ele uns, deixa eu ver É muito arqueiro lá, então vou levar esse trondeiro Tem rebelião na torre negra de Arkham, de boa, a gente tem... A gente tem guarnição ali, então tá safe E aí, eu vou poder fazer comércio com os Elfes nessa campanha Eu tô passando ele aqui agora, e eles são meus últimos contatos Tem os Obimagard também, né Não? Então beleza Olá, Cazador Claro, claro O campeão da senhora Eu aguento! É hora? Vão antes de você Bem-vindos, amigos mais antigos do Império Eu vou ignorar isso O Imperador não quer conversar com ninguém, é incrível O Imperador não quer conversar com ninguém, é incrível Um golpe Você faz qualquer coisa e mata eles Estilou os barquinhos dos Anjan ali? Ô Andri, pare de meu saco... ...É uma ótima morte ... ... Na moral É, se a batalha de circo tava difícil, imagina agora que é batalha. É, vou deixar vivo. Mano, é só confedera facção se eu tô jogando com o rei. Tipo, se eu tô jogando de imperador, confedera. Se eu tô jogando com o rei, anão, confedera. Se eu tô com facção pequena, eu não confedera ninguém. Eu quero cada um que vem resolvendo sua teta. Sai, Sir João. Dizem que você só lembra das vitórias. Dizem que você passa mais tempo pergando monumentos que batalhas passadas que administriam no reino. Dizem que você é um idiota. Veremos quem é o verdadeiro idiota. Melhor tratamento médico. O melhor suprimento médico para o povo deveria se valer algum dinheiro, certo? Como é que é? Afinal de contas, a saúde não tem preço. Aumentar 50% da renda das fazendas e hospitais. Mais 15% de baixas. E menos 4% de orgulho em todas as províncias. Isso aqui vai ferrar. Para a guerra. Pring! Pronto, Axis! Por o grudge-bearer. Pronto! Muito bem. Minha aquece para a guerra. Ganhou! vai ficar aqui mesmo. Aí a gente vira a artilharia pra cá já, no esquema. Esse aqui já deu um golpe insano, né velho. E aqui como só deve ter arqueiro, a gente corre pra cima deles e corta todo mundo, velho. Enquanto os Barbalong e os Shield Wall fica aqui. Vem pra cá. Já temos visão deles? Já. Então vamos acertar aqui. Aqui e aqui. Sem modo guarda. Sim, Senhor! Senhor! Tchau! 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 Vengeance! Vengeance! Anad! Gord, prontos para o Axis! Nós vamos ter vengeance! Traga-los! Kazoo! Prontos para atirar! Ata-los! Vira e atira! Vira e atira! Vengeance! Eu sou o rei do ranking! Vengeance! Prontos para atirar! Vengeance! Nada pode nos impedir! Move agora! Vengeance! 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 Põe esses doars! Ficou rápido! Atacou! Vem agora! Katsuk! Vengeance! Satisfa o grunge Para os ancestores de deuses! Diarocopter! Stop! Vem! Diaparoscas! Como estamos aí, José? Os fracos desistiram, só José e o... Os fracos desistiram! Boa sorte, gente! Ninguém pode nos derrubar! Ninguém pode nos derrubar! Ninguém pode nos derrubar! Espere aqueles Dwarfos! Slague tudo sem um cabelo! Dwarfos! Dwarfos! Isso pode parar! Sim, cara! Flávio! Espere! Sim! Nós somos relíquentes! Ender! 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 Fale! O que está acontecendo? Flávio! Minas! Minas! Ah... Minas! Os Brymnan! Vem! Vem atrasar! Não! Deve me atrasar! Charge! Passem esses lentes de Wurmen! Vem! Vem! Sim! Sim! General Compton! Tazu! Sim! Eu sou Rondos! Miner! Vem! Céu! Aqueles que estão com o Invocação! Vem! 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 Para os ancestores de Wurmen! Os clãs de Wurmen! Vem! Slayers! Vem! E aí E aí Regar geral O José E aí Essa contagem de corpos aqui tá na mão dos dois E aí O início de uma nova amizade Esse cara é foda, parceiro Ó, tá dando bala ainda O Alkaide dessa facção usa arquebus Natural já Usar nois normal não tem um cara de arquebus Só por mod É considerado que numa batalha só se levar mais junto Já tá bom né, o José levou aqui junto com o cara Pelo menos Pelo menos Uns 20 vai, pelo menos Não tem nada que eu posso arrumar Não tem nada que eu posso arrumar Não tem nada que eu posso arrumar Ataca os arques Gino cupcake Gino cupcake Gino cupcake Gino cupcake Gino cupcake Gino cupcake plans Gino pray A CIDADE NO BRASIL